Fala pessoal, e hoje nós vamos falar sobre a moto do motoqueiro fantasma Veja bem o que está acontecendo com essa moto Meu Deus, então roda a vinheta Então pessoal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal O verdadeiro vídeo tem quase 2 minutos de acessos E na seguinte frase, conjunto com ele Eu estou com a moto andando sozinha no condomínio da minha prima Então vamos falar assim o seguinte Olha o que essa moto está fazendo Dê uma olhada, isso é normal? Para mim isso não é normal, né? Deixe seus comentários aí, o que você acha sobre isso? Eu vou te mostrar agora alguns comentários que algumas pessoas falaram sobre esse assunto Olha só o que ele falou aqui Isso é uma coisa totalmente normal Todo ser espiritual evoluído sabe que após a morte alguns se apegam a coisas físicas Não aceitam a morte e nada mais O que vocês acham sobre isso pessoal? Agora esse rapaz tem outra questão que ele fala assim Reparem no início do vídeo, são 23h29, rapidamente passa para 23h32, fica claramente que esse intervalo alguém deve ter feito algo para fazer o vídeo O que vocês acham pessoal? Olha aqui no vídeo Realmente teve um loop né pessoal? Um pedaço aí do tempo foi cortado Bom, veja agora essa reportagem que teve do verdadeiro dono da moto Ligando a moto Entendeu? Olha os detalhes, uma caveira Cara, olha essa caveira pá Olha essa caveira E os detalhes da moto Olha, é toda a personalidade que o cara fez digna de um motoqueiro fantasma Que era igualzinho daquele motoqueiro fantasma lá Olha só o bagulho anda Meu Deus Diz se não é do motoqueiro fantasma é isso aí pessoal O cara chegou e pá Derrubou tudo E o detalhe ó Aquele carro lá era de uma pessoa que tinha morrido Entendeu? Há dois dias atrás Vamos dar uma olhada agora Em algumas coisas que aconteceram Que andaram sozinhas Vixe, olha Os carrinhos do supermercado Olha lá, olha lá, tá andando, tá andando Eita porra, véi Um domingo, véi Agora vamos ver essa moto Dia 20 do 3 de 2021 17h45 O que vai acontecer? Eita porra Vamos lá Eita porra O cachorro ficou só olhando, véi Que diássico que é isso? Olha isso aqui Ela sozinha também, véi Olha lá Aí que a porra cai, ó Eita porra Olha isso aqui, ó Essa aqui é a outra, ó Numa oficina Eita porra Tipo o motoqueiro fantasma mesmo Olha lá É o silver Então pessoal O que vocês estão achando do vídeo aí Deixe seus comentários Sobre o assunto E o que tenho a falar mesmo É que esse cara falou assim Que Algumas coisas Podem dilatar, entendeu? Aí acontece Que dá uma pane no sistema E a moto começa a andar sozinha, entendeu? Olha essa outra, ó Andando sozinha também, pai Olha a pista reta, ó Cadê? Tem ninguém, pai, ó Ninguém Todo mundo Saiu até duas pessoas Aqui pra fora Pra ver, ó Ó Ó Eita desgraça Que diabéis Então pessoal Esse é o que nós temos pra hoje Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like Seus comentários Que nos ajuda muito Transcrição e Legendas por Quintena Coelho